Além de ser um dos jornalistas mais famosos e bem pagos do Brasil, William Bonner é um homem rico e poderoso que gosta de aproveitar a vida. Mas você já parou pra pensar em como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai conhecer como é a vida luxuosa de William Bonner. Carreira! Nascido em 1963 no município de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, William Bonner Jr., mais conhecido como William Bonner, é um dos jornalistas mais famosos da televisão brasileira. A carreira de Bonner começou a decolar quando, aos 23 anos, foi chamado para trabalhar na Rede Globo. E em pouco tempo após se destacar, começou a ter várias oportunidades. Já tendo passado pelo Fantástico, Jornal da Globo e Jornal Hoje. Até que em 1996, ele assumiu a bancada do Jornal Nacional. Estando hoje, atuando como editor-chefe do maior programa jornalístico do país. Durante toda a sua carreira, William Bonner já ganhou diversos prêmios pelo excelente trabalho que faz, se consagrando como uma das pessoas mais importantes da história do jornalismo brasileiro. Imóveis de luxo! Como todo mundo já sabe, William Bonner era casado até 2016 com a sua ex-parceira de bancada no Jornal Nacional, a apresentadora Fátima Bernardes. Após a separação, vieram à tona vários detalhes sobre a vida luxuosa do casal. E o que mais chamou atenção foram as casas que eles tinham. De acordo com o que a imprensa noticiou na época, William e Fátima eram donos de alguns imóveis de luxo, que entraram na partilha de bens após o processo de divórcio aberto por eles. Entre eles, estão um imóvel de 500 metros quadrados no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba. Um apartamento na zona sul do Rio, avaliado em 5 milhões de reais, para onde Bonner se mudou após a separação. Já o imóvel mais caro é uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde Fátima Bernardes ficou morando após a separação com os filhos, que estão sempre postando fotos no imóvel em suas redes sociais. E ainda que não se saiba exatamente quanto custa esse imóvel, algumas casas de luxo nessa mesma região chegam a valer mais de 10 milhões de reais. Carros! Quem conhece o William Bonner sabe que ele é um grande fã de carros antigos, tendo um gosto refinado quanto aos seus automóveis. Ele é proprietário, por exemplo, de um Gol GT de 1986, um carro que, apesar de bem antigo, está muito bem conservado. Já recentemente, os donos de um canal automotivo no YouTube mostraram um belíssimo Nissan 350Z, que supostamente teria pertencido a William Bonner antes de ter sido vendido a outro proprietário. Esse veículo de luxo, apesar de pouco conhecido no Brasil, é extremamente potente, possuindo um desempenho esportivo capaz de causar inveja em vários outros modelos. Ele pode alcançar a velocidade máxima de 250 km por hora e é capaz de ir de 0 a 100 km em apenas 6 segundos. Não sendo à toa que um modelo novo deste carro pode custar mais de 120 mil reais. Ele também já foi flagrado com o Mini Cooper Simon, um veículo compacto e estiloso perfeito para ser utilizado no dia a dia. O automóvel consegue unir sofisticação com muita potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 7,4 segundos e atingindo a velocidade máxima de 225 km por hora. E para possuir esse elegante carro esportivo, pode ser necessário desembolsar quase 200 mil reais. Bonner também possui um Ford Mustang Fastback de 1968, veículo bastante raro que é difícil de ser encontrado em qualquer lugar do mundo. O veículo é bastante potente, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 7 segundos e conseguindo atingir a velocidade máxima de quase 200 km por hora. E apesar de bastante antigo, esse carro vale uma verdadeira fortuna, podendo ser vendido para colecionadores por cerca de 250 mil reais. William também já apareceu como a Range Rover Evoque, um veículo de luxo com design robusto que oferece bastante conforto e segurança. Esse SUV luxuoso da Land Rover consegue unir conforto e potência em um só veículo, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos e chegando a velocidade de até 217 km por hora. E é por causa de tudo isso que esse incrível carro pode chegar a custar cerca de 350 mil reais. O apresentador também já foi flagrado com uma Mercedes-Benz A45 AMG, um veículo hatch super esportivo da Mercedes que possui um desempenho impressionante. O carro é tão veloz que consegue acelerar de 0 a 100 em inacreditáveis 4,6 segundos, atingindo a velocidade máxima de 250 km por hora. E não é à toa que o modelo novo desse carro pode chegar a custar a bagatela de 500 mil reais, Jus. William Bonner também esbanja toda sua fortuna e seu bom gosto na hora de ostentar seus relógios de luxo. Durante suas participações no Jornal Nacional, bem como outras aparições nas mídias, Bonner já apareceu com vários itens luxuosos. Um deles foi um Omega Speedmaster Moonwatch, um verdadeiro ícone no mundo da relojoaria, sendo bastante raro encontrar no Brasil e chegando a ser vendido no exterior por até 40 mil reais. Ele também já foi visto com o Tag Hauer Monaco, um relógio feito em homenagem ao histórico Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O relógio se destaca pelas características de seu design, que é feito com uma estrutura cortada em ângulos retos e um cristal chanfrado feito com safira, sendo praticamente impossível de ser riscada. E não é à toa que esse deslumbrante relógio pode chegar a custar a mais de 50 mil reais. Viagens! Além de ser um grande jornalista, William Bonner também é um homem culto que gosta de viajar e conhecer novos lugares, sendo esse um dos seus principais hobbies. O jornalista gosta de misturar destinos comuns com outras cidades menos conhecidas, já tendo viajado para diversos países europeus, entre eles a Inglaterra, uma das maiores economias do mundo, com suas cidades possuindo uma arquitetura clássica com monumentos históricos. Na ocasião, Bonner e sua família aproveitaram para conhecer Londres, a capital do país, podendo conhecer diversos pontos turísticos que são visitados por pessoas do mundo inteiro. Ele também já foi para Portugal conhecendo a capital Lisboa, a cidade mais populosa e rica do país, que é considerado um dos principais centros econômicos do continente europeu, inclusive aproveitando para conhecer Cascais, uma cidade praiana bastante tranquila, sendo perfeita para relaxar, desfrutando de uma natureza exuberante. Bonner também já fez um tour pela Espanha, conhecendo a capital Madrid, uma cidade com uma infraestrutura moderna que ao mesmo tempo conseguiu preservar os monumentos históricos de sua criação. Na mesma viagem, aproveitou para conhecer outras cidades como Barcelona, um município europeu muito conhecido pelo famoso time de futebol que levou seu nome. O jornalista mais famoso do Brasil também já visitou outros continentes, como os Estados Unidos, já tendo postado fotos em Nova York, o centro financeiro do mundo e uma das regiões mais caras para se morar, local onde residem diversos bilionários. Ele também já visitou o estado da Califórnia, região muito conhecida por ser a sede da indústria do entretenimento de Hollywood, podendo desfrutar de todo o lazer que se possa imaginar. Chocolate. Ele me controla, vamos dizer assim. Que isso? Então a melhor maneira de eu me comportar em relação ao chocolate é não comer. Eu não posso comer um pedacinho, assim como eu não posso comer um bombom. Ah, jura? Então é nesse nível. Então você se vai comer um bombom, você come a caixa de bombons? Negócios A principal atividade de William Bonner desde os anos 90 é o seu cargo como apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. A sua contratação pela Rede Globo foi, sem dúvidas, o marco principal da sua carreira, que significou um grande impulsionamento na sua popularidade e, é claro, nos seus rendimentos. Mas essa não é a única atividade do jornalista. Bonner também já se aventurou no campo da literatura lançando o livro Jornal Nacional Modo de Fazer, onde conta uma série de detalhes sobre o programa e os bastidores das gravações. Ele também possui sociedade em empresas privadas, sendo que uma delas tem como capital social declarado no valor de 14 milhões e 604 mil reais. A existência desses negócios indica que o apresentador, além de receber o seu salário pela Rede Globo, também possui outras fontes de renda. E para quem entende das redes sociais e como elas funcionam, o perfil de Bonner no Instagram, com quase 2 milhões de seguidores, também poderia ser considerado um negócio à parte. Mas, por conta da sua atuação como jornalista, ele não explora o potencial publicitário e comercial que poderia ter. Fortuna! Não é de hoje que o salário de William Bonner é motivo de muitas discussões, polêmicas e boatos na imprensa e na internet. Bonner é um dos jornalistas mais bem pagos do Brasil e estima-se que ele já tenha recebido, em um determinado momento da sua carreira, mais de um milhão de reais por mês como salário. Mas, na última vez em que vazaram dados da Rede Globo, Bonner supostamente estaria recebendo cerca de 700 mil reais. Pois, de acordo com algumas fontes, esse valor teria baixado por conta da pandemia. A diminuição no salário faz parte de uma cultura que a Globo vem adotando durante a crise financeira causada pela Covid-19. Mas, ainda assim, Bonner continua sendo um dos profissionais com maior remuneração na casa. E com quase 30 anos de carreira na televisão, possuindo um salário tão alto, com certeza William Bonner já deve ter um patrimônio multimilionário. E aí E aí E aí Amém.